Sabelezada, estamos de volta, e hoje trazendo para vocês aqui Volcanoid, e para você que é novo seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, não esquece de deixar aí embaixo no comentário o game que você gostaria que a gente trouxesse aqui para vocês, beleza? E hoje aqui trazendo Volcanoid, vamos ver como é que o game funciona, já começa com a careta aqui, é um jogo de exploração, nossa principal missão ali é minerar minério de cobre, já começou aqui com a chave, Boca aqui, careta, nosso inventário, opa, 38zinho aqui mano, aí, vamos nessa, vamos ver como é que faz para minerar aqui, vai até um depósito de minério, pedra do capo, aqui ó, isso, beleza, minerei, para onde agora? A pedra aqui, a pedra é assim, jogada no mar livre aqui, Plarejo, erupção do vulcão, nossa, 12 minutos, vai até o módulo destruído e defenda contra os cogs, olha lá a treta aqui, hein, tá, tá o berro na mão, Pega mais aqui, ó, Pega mais aqui, ó, Opa, Acho que vem para cá, ó, Opa, tem um galerinha ali do mal, Produz um núcleo de broca, missão. Não sei como é que faz isso ainda, não. Mas vamos aqui. O que é isso, véi? Robozão, ué. Udia! Bala! Tem outro. Toma! Toma! Não, rapaz. Respeita. E aí? Pega? Pega tudo. Pegar tudo. Beleza. Carrega. O que é isso, véi? Nossa, pegou uma peça aqui enorme. Pegou outra peça enorme. Uma lava aqui, ó. 10 minutos ali. Opa! Mais uma ali. Mais outro. Toma! Toma! Quer outra? Quer outra? Ai, tá vivo! Ah, danado! Levantou dois mortos e robôzão, véi. Peguei tudo. Tá cheio aqui o inventário. Deve apagar alguma coisa. Peraí, use o sistema de submarino para produção. Como é que faz isso? Peraí. É pra cá. Voltar. Carregar, né? 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. A gente tem uma bússola aqui, ó. Nossa, tá longe. Nossa, tá longe. A gente veio, né? Um monte de peça aqui. Tem uma peça daqui. Peguei seis. Beleza. Ah, dá pra entrar, mano. Peraí. Aqui? Produzir. Bota tudo aí, véi. Ah, cada item fabrica uma coisa diferente. Clique no botão do menu de mesa, trabalho de peixe, selecionar a aba produção. Beleza, peraí. Aqui na mesa. No direito do menu, produção. Tem que ter produção aqui. Edição. E ferramenta maior. Acho que não é aqui não, hein? Outra mesa aqui? Passa do inventário. O botão do menu da mesa. Opa! Calma aí, mano. Ah, é aqui, véi. Produção. E aí? Tornaria. Pesquisa. Aí. Na fila. Produzir um bagulhinho desse. Quando você pesquisa em... Usado em pesquisa pra desbloquear a nova tecnologia. O módulo de produção destrutivo T1. Pegar item. Beleza, peguei. E agora, F1 pra... Ah, beleza. Aqui é... Pra dar um... Descrição da peça e do que a gente tem no inventário. Fale com o capitão. Visita o capitão dos objetivos. Beleza. Aceita a missão. E aí? A broca do Gok está vindo para a superfície, perto da nossa localização. Vamos usar isso como vantagem. Lá fora. A gente pegou a nova missão. Evindique. Chegou alguma coisa ali, véi. Vamos lá. Botar o berro na mão. Espaço do núcleo é objetivo arredondado na parede. Olha lá. Esse aqui estava aqui, véi? Não recordo, não. Ah, tem mais peça pra cá. Rosinha aqui, hein? Olha lá. Ai. Ai. Uma bala. Quer outra? Carrega. Toma. Toma. Correu, safado. Carrega, carrega. Ah, danado. Toma. Toma. Ah, rapaz. Respeita. Aqui é o liso, rapaz. Tirador de elite. Entrei, entrei. E aí? Pegar tudo. Peguei tudo. Missão. Olha, dá pra ver, véi. Telescópio aqui. Massa. E agora? Bater a broca. Vai. Vai. Sai daqui. Onde que está a broca? Está pra cá. Bora aí, mano. E aí? Peguei. Repare. A broca aceitar. Como é que eu faço agora? Pera aí. Clique no botão do menu de mesa de trabalho. Selecionar a aba consumir. Produção, substituição de... Nossa, véi. Voltar lá. Tem uma paradinha mais próxima, véi. Ficando sem cavão. Minero e cavão perto das praias. Estou ficando sem tempo, na verdade. Dois minutos. O que é cavão? O que é pedra normal? O que é cavão? Essas rochas aqui, mano. Vai, né? Opa. Ah, tem aqui, ó. Eu acho que isso não é cavão, não, mano. Foi isso, véi. Se esconda da erupção. Deu merda. Ó lá. Deu merda, véi. Corre. Corre, 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 corre. Olha o submarino, véi. Um minuto. Quero ver o bichão explodindo. Ó. O que é que dá pra pegar aqui antes desse minuto acabar. Dá pra entrar aqui? Abra aí, abra aí. Abra aí, abra aí. Dá nem pra entrar, véi. Puta casa aqui. Puta merda. Corre, mano. Quinta segundos. Repara a broca. Vamos tentar reparar a broca. A broca tá lá fora, véi. Quinze segundos. Dez segundos. Dez segundos. Nossa senhora, véi. Nossa senhora, véi. Que pouco, hein. Corre, véi. Ferrou. Eu ia morrer aqui, véi. Ih. Olha o tempo. Cheio de cinza, véi. Vai que a gente perde vida, véi. Isso daqui. Como é que eu uso isso? Ah, beleza. Ah, me curei. A gente tem que esperar, né, véi? Ó. Não dá pra ver nada, mano. A gente tem que fechar essa parada aqui. A gente tem que ver aqui o que a gente tem que fazer. Ó. Aqui. Tem que... Pessoal, não dá pra ver nada, mano. Componete, melhoramento... Não sei onde é que tem que ir. Substitua... Substituição de abertura. E aí? E aí, capital? Capitão. Tenho que... Fale com o capitão. Visite. O objetivo é aceitar a missão. Mas não dá pra sair desse jeito, véi. A gente tá aqui. Dá uma checada lá fora. Ó. Não dá nem pra ver, véi. Tudo cinza. Não dá pra enxergar nada. Vindique. Pô, esse carinha é robô de novo. Vá até a broca. O espaço do núcleo é objetivo. Núcleo da Baco será instalado. Beleza. Mano, que doido, véi. Olha só. Aí, os robôzinhos podem estar aqui já, ó. Tomaram nossa broca de novo, mano. Ah, roubou o danado. Pra cá. Mexumbo. Mexumbo, safado. Tem roubado nossa broca. Toma. Aí, carrega. Aí. Toma. Pegar. Pegar, mano. Toma. Ah, quer roubar nossa broca, safado. Nossa, vai ter muita coisa. Periscópio. Vai até... Vai ao subterrâneo. Peraí. Ah, reivindicar. Broca foi tomada com sucesso. Beleza. Olha lá o fogo. Eu saio. E aí? Por que eu uso essa bagaça? Ah, mesa de trabalho. Eu tenho uma mesa de trabalho aqui também, mano. Ah, peraí. Contato capitão através do rádio. Onde é que tem rádio aqui? O que tem faltando? Tem rádio aqui aonde, mano? Ó, tem uma portinha aqui. Acertar a missão. Ah, dá pra subir, velho. Viajei, viajei. Opa. Agora ficou mais fácil, velho. Depois eu vou voltar até o submarino, mano. Tem tudo aqui. Eita! Caguei, caguei. Conserta. Aí. Conserta, conserta. Conserta a porta. E aí? Conserta aqui. Conserta aqui. Ah, velho. Ó, consertei aqui. Consertei aqui. Aqui e aqui. Agora, papai. Agora o negócio ficou decente. Só uma portinha. Ninguém vai entrar mais. Deixa eu ver se eu volto pro submarino, né? Ó, dá pra... Vamos usar ela aqui, meu irmão. Não! Ah, vá. Ó o subterrâneo. Olha só. Eita! Ih, que da hora, velho. Que massa, velho. Deu subterrâneo, hein? Rota, por favor, aguarde. Ah, dá pra ficar lá na câmera. Vamos só. Pra usar, ó. Digamos. Lá pra superfície. Superfície. Mapa da viagem. Equipe chave inglesa pressionando. Beleza. Cavernas. Túnex, túnex. Sua broca. Cheguei, hein? Como é que foi pra sair aqui? Beleza, cheguei. Nossa! Olha aí, ó. Foi com um caminhozinho, velho. Olha lá, vá saindo lá. Que doido. Tá, arma. Olha aí. Robôzinho ali. Tem mais broca lá, ó. Vou indicar outra broca aqui. Vamos meter bala nesse bicho aqui, mano. Nossa! Nossa, esse é mais violento, velho. É, 10 tiros. Ai! Corre! Meu Deus do céu. Bota a arma, mano. Carrega, pelo amor de Deus. Toma! Nossa senhora! Quase, hein? Violento, velho. Isso aqui, ó. Isso aqui deu muito de tiro na gente. Que jogo doido, mano. Tira a broca ali. Sai perto do fogo, né? Ai! Acabou a bala, velho! Toma! Toma! Vai na... Vai na picareta, papai. Vem! Toma! 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 Ah, danado! Pera aí. Como é que tem? Sucata. Acho que a gente tem que... A gente vai ter que fabricar munição, velho. Ah, não abre, né? Opa! Sucata. Sucata. Entra nas casas, velho. Ih, a porta é de aço. A gente minera, pedra, cobre e escambar uma madeirinha e a gente não quebra. Aqui quebra. Quebra nada, mano. Aê! Entrei. Missão! Boa, garoto. Fabrica aí. Como é que faz? E aí? Fabrica, mano. Cartucho. Cartucho. Ih, deu merda. Merda, deu merda. Que bicho... Chutando barulho aí. Doidão, hein, bicho. Atirando lá fora. Pô, não sei como é que faz munição, velho. Colocar os itens. Como é que eu coloco? Ó, que escurecido. Ah, não sei como é que faz, velho. Ah, que careta. Só corre, velho. Colocar os itens. Equipa, chave inglesa, pressionando. Aqui, botão no menu. Sem cavão. Minério, cavão. Isso aqui é o quê? Colocar os itens que a gente achou ali, mano. E a porta. E a porta. Colocar. Isso aqui é o melhoramento. Não sei como é que faz. Pera aí. Tem essa parada todinha aqui, mano. Tá. Tá. Tem que ter munição aqui, velho. E aí? Vai até o modo de armazenamento. Clico, botão no menu, pega o item, substituição de abertura. Beleza. Peguei. Equipe, a chave inglesa. Equipe, a chave inglesa. Tem 100. 100, 100, 100, 100, 100. Beleza, 100. Oxi. E agora? Acerte o telhado. Ah, tá aqui quebrado. Pera aí. Para mim, você completou o tutorial. E foi, hein? Conclui o tutorial. Massa, hein, galera? E vamos aí, velho. Vamos ver, explorar mais do game. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui no vídeo, Lisada. Vigo bastante interessante aí, mano. De exploração. Bocanoide, para quem se interessou. Dá uma pesquisada aí. E aí embaixo, mano, nos comentários. Se vocês curtiram. Se vocês... Qual o tipo de game que você gostaria que a gente mostrasse aqui no canal. Beleza? Valeu, Lisada. Fiquem com Deus. Até a próxima. É nóis, hein?